Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês mais um vídeo daquela série onde eu venho explicar sobre builds, explicar sobre itens, situações e dar dicas muito importantes pra você ser um grande jogador de smite e hoje trazendo uma dúvida que inclusive eu recebi um e-mail mais cedo, acho interessante que eu recebi um e-mail mais cedo e eu já tava pensando em gravar o vídeo, parece que alguém está lendo a minha mente, que é sobre este item aqui chamado Forja de Sangue, o que é a Forja de Sangue, pra que serve a Forja de Sangue, onde vivem e como se reproduzem Forja de Sangue, 75 de poder físico, 15% de roubo de vida físico, eliminar um deus, forja um escudo com seu sangue com vida igual a 200 mais 10 por nível do jogador por 20 segundos, enquanto o escudo de sangue estiver ativo você ganha mais 10% de movimento Olhando por este ponto é um ótimo item, mas será que é um ótimo item pra você utilizar em todas as situações? Não sei, vou explicar nas situações que este item funciona e funciona muito bem Suponhamos que você esteja jogando de lock e que você queira fazer uma build extremamente apelona para o lock Você deve utilizar a Forja de Sangue? Talvez eu não utilize em algumas situações, inclusive eu não utilizo Forja de Sangue porque embora seja um item muito bom, reconheço, e muito útil em diversas builds eu não gosto de utilizar o item porque eu tenho meu estilo diferente de jogar Mas se você quer jogar com um assassino como o lock, Daji, Fenrir, Aracne, enfim, Mercúrio esses assassinos aí que conseguem boostar de forma incrível o adversário fazendo uma build de dano, obviamente, a Forja de Sangue pode ser uma boa opção Vou mostrar pra vocês aqui uma aplicação da Forja de Sangue, tá? Estou andando aqui com o lock, tem um cara ali desavisado Eu quero simplesmente assassinar esse cara e aí eu matei ele Estou no meio de uma teamfight, automaticamente eu já ganho esse escudo aqui que me garante essa proteção e ainda a velocidade de movimento pra poder continuar a minha matança ou até mesmo fugir Thanatos também funciona muito bem com isso daqui, tá? O que que essa Forja de Sangue pode fazer pra você? Suponhamos que, como eu já mostrei pra vocês ali que eu fui de lock, fui pra cima do adversário, eliminei o adversário e ele estivesse no meio de outros companheiros dele que também são meus adversários, obviamente e aí eu tô com o lock e o lock não é um personagem que eu possa entrar ali na teamfight brigar com os caras, sair tancando todo mundo, roubando vida de todo mundo e ficar de boa, né? É um personagem que se eu chegar ali e tomar um controle eu tô morto mas eu peguei um kill em cima do adversário e eu tenho essa facilidade de pegar o kill porque o lock é muito bom nisso lock, aracne, basté, até mesmo a basté você pode utilizar serquer, enfim a maioria dos assassinos, ela funciona muito bem, tá? na maioria dos assassinos, ela funciona muito bem Thanatos, Ratatosky, enfim você vai conseguir pegar um kill se você fizer uma build de dano ali com penetração, redução de intervalo você vai conseguir pegar um kill de forma bem fácil e pra sair dessa situação a falta de sangue, ela é muito útil quando ela te dá esse escudo que você ganha ao eliminar o adversário você tem a possibilidade de fugir porque esse escudo vai fazer com que o adversário, quando ele te atacar ele bata no escudo e não na sua vida e também vai fazer com que você tenha um movimento pra poder sair ali com facilidade, né? porra, peraí mano filho da puta pronto, já xinguei o cara aí, onde eu estava? no movimento você pode ter um movimento pra sair e aí você consegue sair dessa situação em outro ponto que a gente pode pensar você pode utilizar esse escudo e essa velocidade pra continuar a sua matança indo pra cima dos outros adversários e também atacar pegar mais kills e tudo mais e o interessante sou eu sim parou parou de graça é... o interessante eu tenho que disciplinar porque a gente a gente aceita as pessoas no clã mas as pessoas elas vêm com as mania que elas aprendem na casa delas falta de educação falta de companheirismo não tem empatia com o outro então, tipo assim a gente aceita todo mundo no clã mas de vez em quando vem uns animais aqui que começam a fludar essa merda e já fica puto pra caralho e aí você pode utilizar essa velocidade e esse escudo que se renova pra ir pra cima dos adversários que estão ali matei o Haki ganhei o escudo ah, tem outro aqui que eu posso brigar continuo brigando tenho escudo velocidade tudo mais matei esse cara ganhei o escudo novamente e assim por diante você tem essa possibilidade então é um item extremamente útil é um item que funciona muito bem nos assassinos já vi utilizações em guerreiros mas você tem que estar com um guerreiro full power pra poder pegar essa passiva dele fazer essa passiva ter um valor realmente muito bom dentro da partida é claro matou o cara ali você vai conseguir pegar o escudo mas você tem que ter essa capacidade de matar não adianta eu vir aqui fazer um Hercules full tank e colocar a forja de sangue e achar que eu vá conseguir obter ali o potencial desse item por completo não é geralmente pra quem e eu acho que é quase que exclusivo pra quem faz um assassino com bastante poder porque ele vai burstar o adversário vai eliminar o adversário com facilidade e vai conseguir pegar esse escudo aí da forja de sangue tá então vale muito a pena utilizar a forja de sangue é um item bem útil você vai conseguir eliminar muitos adversários até mesmo porque o item te dá 75 de poder ainda dá um life shield fica muito bom na aracne que life shield nela é muito bom também em outros personagens aí a forja de sangue é um item realmente muito legal e é por isso que a forja de sangue é utilizada nestes personagens gostou da dica já sabia não sabia deixe nos comentários a sua opinião a gente se vê no próximo vídeo e eu vou quicar uns caras ali do clã porque falta de respeito na hora que eu tô gravando o vídeo não é admitido aqui e aí e aí e aí